Eu ultimamente não tô correndo nem atrás de busão Muito menos vou correr atrás de você Tô no momento da vida que ninguém me engana não Quer meter o louco em mim Essa faculdade de meter o louco eu já me formei Vai mentir pra outro que essa já nem cola Aqui é treinado desde a infância, ó meu bem Hoje mete a pique e vai embora Hoje nós mete a pique e vai que vai Essa faculdade de meter o louco eu já me formei Vai mentir pra outro que essa já nem cola Aqui é treinado desde a infância, ó meu bem Hoje nós mete a pique e vai embora Hoje nós mete a pique e vai que vai Hoje nós mete a pique e vai que vai Down, 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 down Tô no momento da vida que ninguém me engana não Quer meter o louco em mim Essa faculdade de meter o louco eu já me formei Vai mentir pra outro que essa já nem cola Aqui é treinado desde a infância, oh meu bem Hoje nós mete a pique e vai embora Hoje nós mete a pique e vai que vai Essa faculdade de meter o louco eu já me formei Vai mentir pra outro que essa já nem cola Aqui é treinado desde a infância, oh meu bem Hoje nós mete a pique e vai embora Hoje nós mete a pique e vai que vai Hoje nós mete a pique e vai que vai